Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões e bruxonas! Tudo bem com vocês? Depois de trazer as referências entre Gellert Windewald um dos maiores bruxos das trevas que já existiu e Adolf Hitler, um dos ditadores mais sanguinários do mundo também vocês ficaram loucos com o tanto de referência que a J.K. Rowling usa no mundo mágico. E eu recebi muitos comentários elogiando muito o vídeo e outros comentários pedindo mais fatos históricos mais referências históricas dentro de Harry Potter. Primeiro, muito obrigado a todos vocês que elogiaram aquele vídeo. Cara, deu muito trabalho pra fazer, mas foi um dos vídeos que eu mais gostei de gravar aqui pro canal. Então hoje, nesse vídeo, eu trouxe algumas referências mais diversificadas mas de um modo geral, não é tão segmentada quanto a daquele vídeo. Então, meu bruxo, já deixa o like, porque eu sei que você vai gostar. Pra você que gosta de história, que gosta de referência você vai gostar pra caramba desse vídeo. E você que não é inscrito, que tá chegando agora aqui, ó chega mais, chega mais, chega mais, chega mais... Deixa de ser trouxa e se inscreva nesse botão vermelho aqui, ó é de graça, você não paga nada. Fica por dentro de tudo que acontece nesse universo mágico de J.K. Rowling. A primeira grande referência histórica que eu separei pra esse episódio aqui envolve duas das coisas que eu mais amo, que é quadribol e aviação. Na história de Harry Potter, existe uma bruxa chamada Jokunda Sykes que ficou famosa por ter sobrevoado o Atlântico no ano de 1935. Ela foi a primeira bruxa, a primeira mulher a realizar esse feito. E ela fez isso usando uma vassoura do modelo Oak Shaft 79. Inclusive, a Jokunda foi imortalizada lá nas figurinhas dos sapos de chocolate por ter realizado esse feito. A Jokunda, personagem da história de J.K. Rowling é uma referência à Amélia Earhart. A Amélia Earhart foi a primeira mulher a sobrevoar o Atlântico com um avião, né. Óbvio, não com vassoura, porque ela era trouxa. A Amélia foi a pioneira da aviação nos Estados Unidos e também foi muito importante pro direito das mulheres que queriam pilotar. Infelizmente, a Amélia e o seu avião desapareceram no ano de 1937 quando ela tentava fazer uma volta ao mundo. Dois anos depois da data, lá em 5 de janeiro de 1939, ela foi dada como morta. O modo como a Amélia desapareceu, se de fato ela morreu, ainda é muito intrigante. Os fãs dela, os admiradores da Amélia, eles vivem criando algumas teorias. E é óbvio que a J.K. Rowling não ia deixar isso de fora, né. Ela adora pegar essas coisas meio envolvidas em misticismo e trazer pra Harry Potter. Mas vamos pra próxima, porque esse vídeo tá recheado de referência. Obviamente, vocês conhecem Salazar Slytherin, né, um dos fundadores de Hogwarts. Fundador da Casa de Sonserina, um bruxo meio polêmico, né. Que prezava ali pela pureza de sangue, ancestralidade... E se eu te falar que o primeiro nome do Slytherin, o Salazar, vem de um ditador português. O Antônio de Oliveira Salazar foi um ditador de Portugal que instaurou o Estado Novo. O período em que Salazar governou ficou marcado pelo seu autoritarismo e também pela violência. Houveram muitas vítimas que eram contra o governo da época salazarista, como eles chamam, né. E esse cara aí foi uma das principais referências que a J.K. usou pra batizar Salazar Slytherin. Embora Antônio de Oliveira Salazar tenha ficado neutro durante a Segunda Guerra Mundial, ele tinha características fascistas. Inclusive, ele não escondia sua admiração por Adolf Hitler e Benito Mussolini. Sem dúvida, uma referência muito da hora da J.K. Rowling. Como no outro vídeo eu falei sobre referências de Grindelwald e Hitler, eu não poderia deixar de falar de referências de Voldemort e Hitler. Porque também são muito presentes. Pra mim, com Voldemort e Hitler, a referência mais evidente que eu acho é da origem dos dois. Por exemplo, o Voldemort, ele prezava a pureza de sangue, tinha um ódio contra mestiços. E ele mesmo era mestiço, porque o pai dele era um trouxa. E ele negava essa origem dele, ele escondia a todo custo. E ele pregava o ódio contra o que ele mesmo era. Assim como Adolf Hitler, que também não era alemão e prezava a supremacia do povo alemão, da raça ariana. O Hitler era austríaco. Aliás, se você parar pra pensar, nem características de ariana ele tinha, né? Porque a ariana era loiro, olho azul, meio alto, né, fortinho. E o Hitler era, tipo, um toco. Sem contar que existem boatos de que o Hitler tinha ascendência judia. Mas claro que isso é boato, nada confirmado. Ainda falando sobre nazismo e Harry Potter, uma referência muito grande que tem é a propaganda. Vocês lembram quando o Voldemort tomou o Ministério da Magia? E ele usou a Maldição de Impérios lá naquele Paios Tiknese, que ele passou a ser o Ministro da Magia. Mas era o Voldemort que controlava, enfim. Lembra disso? Vocês lembram das propagandas que o Ministério da Magia fazia? Tinha um folheto, inclusive, que falava sobre os perigos que um nascido trouxa, que um mestiço apresentava numa sociedade pacífica de puro sangue. Pois é, vocês lembram disso? Essa propaganda era o fundamental, porque convencia muita gente. E essa é uma referência mais que clara às propagandas do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Os nazistas usavam cartazes e anúncios que colocavam os judeus como inimigos, como centro do problema de toda a Alemanha. Inclusive, olha esse cartaz aí, que é bem pesado, apontando pra um judeu falando que ele é culpado pela guerra. Cara, é loucura como a JK pega tanta referência, assim, é muito louco. Continuando ainda nessa onda de referências de Harry Potter, a Segunda Guerra, nazismo e Hitler, enfim. Nós temos também o uniforme da Gestapo, que era a polícia secreta da Alemanha que castigava, pegava, capturava a galera. Com a roupa que aqueles sequestradores usavam ali durante a Segunda Guerra Bruxa em Harry Potter. Se liga aí, sobretudo de couro, umas abotoaduras e no braço, uma faixa vermelha. Cara, remete muito, né? Só faltou ter a suástica no braço dos caras. Essa próxima referência que nós vamos falar agora já sai um pouco da realidade e vai pra mitologia, mas ainda assim é uma referência muito incrível. Na mitologia romana, existe um deus chamado Janus Quirinus. Esse deus é o deus das mudanças, das transformações. E ele tem duas caras, ele tem duas faces. E meus bruxos, vocês sabem qual é o primeiro nome do professor Quirrell, né? É esse nome mesmo que você tá pensando, Quirinus Quirrell. Quirinus Quirrell, professor de Defesa contra as Artes das Trevas, ali no primeiro ano do Harry, né? Que acabou servindo como um hospedeiro pro Voldemort. Ele tinha duas caras e... Porra, uma referência dessa é muito genial. Uma das referências que a J.K. também usou no universo mágico e talvez a minha preferida desse vídeo, envolve Bellatrix Lestrange, Narcisa Malfoy e Andrômeda Tonks, três irmãs. Vocês sabem que elas são da família Black, né? Nasceram com o sobrenome Black, só mudou depois de casado. E cada um seguiu um caminho. Bellatrix era casada com o Rodolfo Lestrange, mas era apaixonada pelo Voldemort. Seguidora alucinada, fanática e a comensal da morte preferida dele. A Narcisa se casou com um cara que era o seguidor do Voldemort ali. Envolvido sempre com política, muita pilantragem, que o dinheiro dele mandava em tudo. E a Andrômeda, que era totalmente o oposto das irmãs, se casou com um cara nascido trouxa. Ela não tinha preconceito nenhum. E isso fez com que ela fosse cortada da árvore genealógica da família Black. E eu sei que nesse exato momento você tá pensando, mas qual é a referência histórica disso? Qual a referência da vida real? De onde a J.K. Rowling tirou isso? Existe uma família chamada Mitford, que o cara, o patriarca da família, né, ele tinha seis filhas. E três dessas seis filhas seguiram alguns caminhos bem diferentes, e eu vou explicar pra vocês. Primeiro que a família Mitford era muito rica e também uma família nobre, assim como a família Black. Eunice, Diana e Jessica Mitford são as irmãs, que muito provavelmente a J.K. Rowling usou de inspiração pra construir a história da Bellatrix, da Narcisa e da Andrômeda. A Eunice Mitford era devota do Hitler, ela era apaixonada pelo Hitler. Ela acabou conhecendo o Hitler, fazendo amizade com ele, e se tornou uma das pessoas mais queridas do Hitler. Soa familiar pra você? Já a Diana Mitford se casou com um cara chamado Oswald Mosley, que era um líder fascista da Inglaterra. E a última irmã, Jessica Mitford, foi uma defensora dos direitos civis. Ou seja, contra tudo que as irmãs dela eram, né. Uma era apaixonada, doida pelo Hitler. A outra se casou com um líder fascista. E a irmã lutava pelo direito da galera. Então, se isso não foi uma referência, eu não sei o que é. Agora, tem mais referência mitológica. Vocês acharam que não ia ter, mas tem mais referência mitológica, assim. E é sobre Remo Lupin. Remus era o irmão de Rômulos, na mitologia romana. Os dois irmãos foram adotados por uma loba. As duas crianças foram abandonadas pelos pais, e a loba adotou os dois. Remo Lupin lobisomem, mas ainda tem mais coisa. Por sua vez, a palavra Lupin deriva da palavra lupus, que em latim significa lobo. E por último, mas não menos importante, uma referência do nome da mãe de Lord Voldemort, Merope Gaunt. Na mitologia grega, Merope é o nome da mãe adotiva de Oedipus. Que é um jovem que mata o seu próprio pai. Isso é familiar pra vocês também? Lembra alguma coisa? Um filho de uma tal de Merope, que matou o próprio pai? Pois é, estamos falando de Tom Riddle, filho de Merope Gaunt, que assassinou seu próprio pai, Tom Riddle Sr. J.K. Rowling, eu só tenho uma coisa a dizer. Você é muito incrível, você pensa muito em tudo, e tudo faz muito sentido. Então é isso, meus bruxos. O vídeo vai ficando por aqui. Se você curtiu todas essas referências, deixa o like aí. Nossa, tem muita referência ainda. Dá pra fazer um parte 3, 4, 5, 10 desse vídeo. Mentira, não sei, não vou prometer nada. Mas quem sabe rola um parte 2. Se você conhece alguma referência, deixa aí nos comentários. Ajuda a gente, né? Porque é difícil pra caramba achar tudo isso sozinho. Nós nos vemos num próximo vídeo, meus bruxos. Fiquem na paz e Malfeito Feito!